Foi tudo um processo muito rápido. Eu estava à procura de um estágio para conseguir concluir o meu mestrado. Passei a todas as faces de segurtamento, cheguei ao final e a Vodafone fez-me a proposta. É uma empresa na qual eu gostava de trabalhar, muito jovem e, portanto, fez sentido e aqui estou eu. No meu dia de trabalho tenho imensas calls com várias pessoas diferentes, tenho uma dúvida ali, então é uma mensagem no Skype, é uma mensagem ali. É bom haver este balanço entre escritório e casa. Eu não conhecia as pessoas pessoalmente e quando as conheci fez tudo muito mais sentido porque qualquer dúvida elas estavam lá e eu podia perguntar. Principalmente no início de carreira, nós temos muitas dúvidas. Uma coisa boa de estar a trabalhar de forma remota é não precisar de estar nos transportes públicos. Portanto, acordo às oito e meia para ir trabalhar, neste caso, às nove. Eu pertenço a uma equipa que chama-se Commando Team, que no fundo é desenvolvimento de software dentro da Vodafone. Por exemplo, se houver um problema no Yorn Shaked ou no My Vodafone, é mais fácil a nossa capacidade de resposta. Em vez de estarmos a comunicar com uma empresa que também já tem a sua pilha de tarefas para fazer, nós podemos simplesmente desenvolver na nossa equipa. Este estágio é de um ano e é de desenvolvimento de software. Portanto, pelo menos eu espero desenvolver software, mas no fundo desenvolver as maiores competências para o mercado. Estar atualizado com as medidas do mercado, porque como sempre teve no mundo académico, é um bocado complicado às vezes, digamos, bater com as costas na realidade. A área onde estou integrada na Vodafone é na área de Digital Analytics. Estamos focados nos canais digitais da Vodafone, nomeadamente a app e o website da Vodafone. E é um mundo, é algo que eu não conhecia, mas que achei, uau, isto é mesmo engraçado. Tem muitas oportunidades para se fazer melhor e eu acho que isso é o que é interessante, é, ok, isto existe agora, mas se calhar no futuro nós precisamos de fazer assim e assim para melhorar os nossos dados, para melhorar o nosso mapeamento e perceber melhor o comportamento dos consumidores nestes canais digitais. Isto foi uma grande, foi uma coisa boa deste estágio, está a ser uma coisa boa deste estágio, é eu conhecer esta dimensão no digital que eu não conhecia, que eu não tinha noção. Tchau, tchau.